E ao sair de tudo, vai trazer o Thiago, o menininho chileno, filho de João Brasileira, que foi atingido ali naquela chuva de pedras e outros objetos que os torcedores da Católica jogaram nos rubro-negros lá no estádio em Santiago na última quinta-feira. Ao sair de entrar, o garoto até o Rio de Janeiro, o Flamengo vai levá-lo até o CT, ele vai ver o jogo Flamengo e Católica pela Libertadores, o jogo de volta. Aí o menino, no dia do jogo, ficou machucado, chorou, todo mundo ficou muito sensibilizado com a imagem. A criança, o cara vai ao jogo ver o Flamengo jogar, é um patriota de eleiximento, atinge uma pedra ali, que é bizarra, né? E parabéns ao Outsider aí por essa iniciativa, muito bacana, muito legal. Então fica aqui o nosso parabéns, nosso abraço a todos.